Em relação ao Ableton Push, a Machine são iguais? É a mesma natureza, não são iguais, não são iguais, eu acho o Ableton Push melhor, o Ableton Push é muito mais completo, mas a Machine é a mesma coisa, só que são concorrentes, isto é, tu tens o Ableton que produz um software e que tem um hardware para esse software e depois tens a Akai, a Akai não, desculpa, a Machine, ainda tive instrumentos, desculpem, ai que grande acalinada que estava a mandar aqui, a Machine é nativo instrumentos, e a nativo instrumentos também é monstro, não é só, não tem só o controlador machine, nem o software machine, mas isto para dizer que é a mesma natureza, são concorrentes, tens a nativo instrumentos, tem a Dó dela com a Machine, tens o Ableton Live, tens o Ableton, tem o seu programa que é o Live e o seu equipamento, portanto depende, agora eu acho que a Machine é mais para beatmakers, é mais para o pessoal que produz hip hop, já o push, embora seja para o que tu quiseres, é mais para a cena de eletrónica, DJ, performing, enquanto que a nativo instrumentos é mais beatmaking, também tens muita coisa na nativo instrumentos, dows, tens muitos drum kits, dows e de música eletrónica, tens lá coisas espetaculares para a música eletrónica, sem dúvida, tu podes fazer música eletrónica com a Machine, mas eu vejo mais a Machine e a MPC virada para o mercado do beatmaking, que é onde acho que tem mais saída até, e depois o push é mais genérico, já é mais para performance, músicos, instrumentistas que precisam de backing track, precisam de um background que é o Ableton e o push, DJs, os DJs utilizam muito o push também para performing e beatmakers também, a única diferença é que o push tem pads mais pequenos e a Machine tem pads maiores, e pronto, e também lá está a coisa do sample pack, os sounds, os instrumentos, os plugins, variam né, mas é a mesma coisa, só que concorrentes de negócios diferentes, neste caso não tive instrumentos, a Ableton, depois ainda também a Machine, a Machine não, a Akai, a Akai também tem muito software e hardware, enfim. .